Eu aposto que você já ouviu falar de nicho black e de nicho white, que você não pode anunciar nicho black nas plataformas de anúncio, e que se você for anunciar nicho black, você precisa criar contingência pra você tomar um bloqueio e conseguir salvar o pico. Calma, nada disso existe, isso tudo é uma balela, e eu vou explicar pra você nesse vídeo. Solta a vinheta. Fala, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal, e aqui a gente fala sobre funil de vendas e marketing digital de uma maneira descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos conteúdos, é só você fazer a sua inscrição nesse canal aqui, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo, e eu tô soltando três vídeos por semana, o YouTube vai lembrar de te notificar, às vezes ele notifica, às vezes ele não notifica, mas a chance de você receber a notificação é muito maior se você fazer a sua inscrição aqui. Eu peço você que deixe um gostinho nesse vídeo, porque ajuda demais o algoritmo a alcançar mais pessoas, ajuda o crescimento do canal, ajuda a valorizar o trabalho que eu faço aqui. Esse aqui é um vídeo bem importante pra você que anuncia aqui na internet, ou que você pretende anunciar. E eu custo a dizer que talvez todo mundo que um dia ousou entrar no marketing digital e continua, possivelmente vai anunciar. Isso é uma coisa inerente, tá? Fazer anúncio na internet é uma coisa que depois que você entra no marketing digital, certo tempo depois, sei lá, dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, vai chegar a tua hora de anunciar. Então se hoje você não anuncia na internet, seja Facebook, Google, YouTube, qualquer plataforma de anúncio, saiba que você vai sim precisar hora ou outra entrar no tráfego pago, e se você já anuncia hoje, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu vou falar aqui hoje. Lembrando que se você quiser aprender mais sobre tráfego pago, tráfego pra funil de vendas, tráfego pra produtos digitais, pra infoprodutos, tem aqui um bônus no método LTV, é só você descer aqui na descrição desse vídeo, tem o link pro método LTV, é a minha formação completa em funil de vendas, o link tá aqui embaixo. Só você fazer a sua inscrição ali, você recebe o módulo de e-mail marketing e o módulo de tráfego pago bônus, tá? Pra você fazer tráfego aí pros teus produtos, pros teus funis, eu vou te passar as minhas técnicas de como que eu anuncio na internet, tá tudo dentro do método LTV, o link tá aqui embaixo na descrição. E tem também o Insta Magnético, que é o meu e-book de Instagram, caso você queira aprender um pouco mais sobre como atrair mais pessoas nas redes sociais, como engajar essas pessoas e como converter essas pessoas e transformar elas em clientes, tá? O Insta Magnético é um e-book, é bem baratinho, você aprende a atrair pessoas e engajar essas pessoas, e você pode usar o método LTV pra aprender a criar produtos pra essas pessoas que você tá atraindo. Um complementa o outro, você pode dar uma olhada se você quiser, o link tá aqui na descrição. Bom, vamos lá, o conteúdo desse vídeo é um conteúdo bem sério hoje. Aposto que você já ouviu falar de nicho black, que você não pode anunciar emagrecimento, que você não pode anunciar renda extra, que você não pode anunciar conteúdos de maiores de 18 anos, eu não posso falar aqui a palavra, senão o YouTube acaba influenciando aí meu canal, mas eu aposto que você já ouviu falar que você não pode anunciar essas coisas nas plataformas de anúncio. Mas e se eu falar pra você que isso tudo, de nicho black, de nicho white, é tudo balela? Não existe uma única política sequer, se você entrar agora lá no Facebook Ads, se você entrar agora no Google Ads, não vai ter nenhuma política falando assim, ó, você não pode anunciar emagrecimento, você não pode anunciar renda extra. Não vai ter nenhuma política específica falando que você não pode anunciar esses nichos, até porque não é o nicho que dá bloqueio, e você vai entender ao longo desse vídeo aqui. Eu vou separar esse vídeo em três partes, tá? A primeira parte é o básico que você deve ter e que você deve tomar cuidado, a segunda parte eu vou me aprofundar um pouco mais nas questões dos bloqueios, e na terceira eu vou te dar umas dicas extras, tá? Vamos lá, ó, quando a gente fala de contingência dentro do Facebook Ads, é importante? É importante, com toda certeza, você ter contingência dentro da sua conta é muito importante, tá? A gente já vai chegar na questão do nicho black, nicho white, nas questões dos bloqueios, tá? Como você evitar bloqueios dentro do Facebook Ads. Essa semana eu fui pro centro e fui com o meu celular no bolso, né, como carrego ele sempre comigo, e lá no centro eu tive que resolver uma questão dentro do Facebook, tá? Tinha uma campanha ali que eu tinha subido e tava com o Pixel trocado na Hotmart, e ele não tava contabilizando as vendas. O que eu fiz? Eu tive que abrir o meu celular aqui, lá no Facebook, pelo gerenciador, através do navegador do celular, fiz a troca do Pixel ali, beleza, show de bola, entrei através do navegador, porque eu não tenho o aplicativo do Facebook no celular, e beleza, fechei, funcionou, beleza, cheguei em casa, fui acessar o meu Facebook, atividade suspeita, atividade incomum, tive que mandar identidade, não consegui acessar meu perfil por dois dias, então tomei um bloqueio ali simplesmente por acessar de um dispositivo novo, tá? Um dispositivo que eu não era acostumado a acessar o Facebook. Contingência serve pra isso, tá? Nessas horas que o Facebook dá uma louca aí, o Instagram dá uma louca, e de repente derruba teu acesso e você não consegue mais acessar, é muito importante você ter a contingência por esses motivos. Até mesmo o Facebook, ele erra, né? Ele pode dar bloqueio na sua conta por erro dos robôs, dos algoritmos, mas isso é uma raridade, tá? Eu vou falar pra você que é uma raridade. Geralmente as pessoas erram infringindo as políticas mesmo. Mas então eu fiquei dois dias sem conseguir acessar o meu perfil do Facebook, simplesmente porque eu entrei de um dispositivo desconhecido. Como eu tinha contingência em todas as minhas contas, eu simplesmente entrei pela conta da minha namorada, fiz o que eu tinha que fazer, e depois de dois dias o Facebook desbloqueou meu perfil, tá tudo certo, não tomei bloqueio permanente nem nada. Faz mais ou menos uns dois anos que eu não tomo nenhum bloqueio no business do Facebook, tá? Que eu não tenho aqueles bloqueios em contas de anúncio e tudo mais. E eu anuncio vários nichos. Eu anuncio, pra você ter noção, nichos de medicamentos reservados, como por exemplo Botox, tá? Eu anuncio páginas que têm explicitamente as páginas, palavras Botox, toxina botulínica e tudo mais, que são medicamentos reservados. E isso prova que não é o nicho que dá bloqueio. Você já vai entender o porquê, tá? Mas vamos lá, o primeiro ponto desse vídeo é Contingência é importante? Sim, você precisa pensar na contingência antes de fazer qualquer coisa. Porque se chega a dar uma loucura no Facebook, ela bloqueia teu perfil por atividade suspeita, de repente, sei lá, alguém tentou entrar no teu perfil e eles bloquearam, alguém tentou hackear o teu perfil e eles bloquearam, alguém tentou veicular anúncios na sua conta, no seu business, sem a sua permissão, eles dão um bloqueio lá, mas isso aqui são outros tipos de bloqueio, é importante você ter contingência, pra que você consiga acessar esses dados. mesmo que, mesmo enquanto você tem esse problema temporário, certo? Então, é importante por isso a questão da contingência. Esqueça a parte de contingência, pra você ficar tentando recuperar pixel e compartilha pixel entre contas e compartilha público, porque você anuncia, toma bloqueio, você compra outro business, vai lá, anuncia, toma bloqueio. Esquece isso. Depois desse vídeo aqui, você vai ver que é totalmente diferente a dinâmica de funcionamento do Facebook. Segundo ponto, tá? Esse ponto aqui é bem importante. Eu vejo diariamente, vejo não, recebo depoimentos, literalmente das pessoas que mandam aqui nos comentários dos vídeos ou no meu Instagram, diariamente de pessoas que tomam bloqueio no Facebook e nem sabem por que estão tomando bloqueio, tá? Nem conseguem evitar o bloqueio porque elas nem sabem por que elas tomaram o bloqueio. E olha só que loucura, eu vejo pessoas, recebo depoimento de pessoas tomando bloqueios direto, isso aqui é direto, tá? Em nicho de papinha de neném, em nicho de geladinho gourmet, em nicho de social media, tá? Então, são nichos assim que, meu, não faz o menor sentido você tomar um bloqueio. E eu conheço pessoas que anunciam há meses em nichos de emagrecimento, nichos de conteúdos mais de 18 anos e nichos de renda extra, inclusive o método LTV é um nicho de renda extra, é um nicho de marketing digital, marketing digital é um nicho de renda extra, né? Renda através da internet, se enquadra dentro do Facebook como um nicho de renda extra e não tomam bloqueio há meses. O porquê, então, por que caramba, então, que a pessoa que anuncia papinha de neném tá tomando bloqueio e a pessoa que anuncia emagrecimento não tá tomando bloqueio? Não é o nicho? Afinal, questão do nicho black, nicho de emagrecimento não é nicho black? Então, quer dizer que o nicho black é o nicho de papinha de neném? Isso não existe, tá? Como eu falei pra você no começo desse vídeo, não existe nenhuma política específica lá no Facebook falando que é proibido anunciar sobre emagrecimento, que é proibido anunciar sobre renda extra, tá? O que acontece é o seguinte, as pessoas tomam bloqueio nesses nichos porque eles andam em uma linha muito tênue em coisas que o Facebook permite ou não permite. E eu vou te dar um exemplo. Nicho de emagrecimento. O que você pensa em nicho de emagrecimento? Olha só, a primeira coisa que te vem na cabeça é uma pessoa gorda, que tava gorda, tava acima do peso e depois ela emagreceu, tá abaixo do peso. O que acontece? Antes e depois. Se você for na política do Facebook agora, você vai ver que tem uma regra lá falando assim, é expressamente proibido você criar anúncios de antes e depois. Mostra a pessoa antes e mostra a pessoa depois. Mas não é pra emagrecimento, é pra todos os nichos. Se você fazer isso com papinha de neném, mostrar um antes e um depois de uma papinha de neném, você vai tomar bloqueio. Não é por conta do nicho, é por conta do que você tá fazendo dentro do nicho. E por que eu digo que é uma linha muito tênue, tá? Porque as pessoas, quando vão falar de emagrecimento, logo elas querem mostrar o antes e depois. Então é muito difícil você vender, tá? Agora é a questão... Aí que tá o problema, né? A gente entra aqui no terceiro ponto. É muito difícil você vender um produto sem especificamente entrar nesses pontos. Como que você vai vender um curso de emagrecimento sem mostrar o antes e o depois das pessoas? É óbvio que dá pra você vender. Dá pra você vender. Com toda certeza dá pra você fazer isso. Mas o problema tá em... Pô, eu não posso mostrar o antes e depois. Mas o problema tá em... Poxa, pra esse nicho específico, as pessoas compram muito, as pessoas tendem a comprar muito quando eu mostro o antes e o depois. Aí que tá o problema. Pô, o nicho de renda extra. Vou te dar outro exemplo aqui, ó. Nicho de renda extra, não existe nenhuma cláusula específica lá no Facebook, se a gente entrar aqui agora, falando assim, ó, você não pode anunciar o nicho de renda extra. Não. Existe uma cláusula lá falando assim, ó, você não pode falar pras pessoas que existe dinheiro fácil. Então, pô, é muito perto uma coisa da outra. E é muito difícil você anunciar o nicho de renda extra sem, de repente, mostrar print de venda. Então é muito difícil você fazer isso, tá? Então é muito difícil você vender um curso de renda extra sem colocar prints e depoimentos de pessoas que começaram a fazer dinheiro e agora estão fazendo muito dinheiro. É muito difícil você fazer isso. Pô, é muito difícil, por exemplo, você anunciar um nicho de mais de 18 anos sem, de repente, colocar coisas explícitas lá. O Facebook, ele não permite você colocar coisas explícitas lá. Pra você evitar bloqueios no Facebook Ads, você não pode colocar coisas explícitas, tá? Então, não é permitido. Mas como que você vai anunciar uma coisa que é maior de 18 anos, eu não posso falar a palavra aqui, sem colocar, de repente, fotos ou colocar depoimentos de pessoas falando o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, é muito difícil, tá? Mas como eu disse, não existe um nicho black. Não é proibido de você anunciar essas coisas. É só como a maneira como você anuncia. E aqui vai o meu terceiro recado, aqui vai o terceiro ponto, vai o meu recado pra você, é que, pô, se você tá pensando em anunciar ou se você anuncia e tá tendo esses problemas, tá? Primeira coisa, faça contingência. Isso é importante. Você precisa ter. Segunda coisa, verifique a sua empresa. Lá dentro do Facebook vai ter uma opçãozinha lá pra você verificar o seu CNPJ. Abra um CNPJ, abra um MEI se você tá começando agora. MEI pode faturar agora acho que até 135 mil por ano. Dá mais de 10 mil reais por mês aí. Então, abra um MEI, vai lá, verifique o CNPJ, cria um site, fala que você realmente é uma empresa séria. Isso aqui ajuda demais. Eu, por exemplo, tenho a empresa verificada aqui, eu tenho acesso ao chat. Eu consigo falar com o suporte do Facebook a hora que eu quiser. Se eu tenho um problema de um anúncio, eu vou lá e pergunto pra eles. Ô, eu posso anunciar isso aqui? Não posso anunciar isso aqui? Pergunto diretamente pra eles. Porque se chega a dar problema, você tem o respaldo ali, você tem aonde se apoiar pra você conseguir corrigir o teu bloqueio. Então, tenha contingência, faça a verificação do seu business, tá? Verifique que você realmente é uma empresa. E três, se você for anunciar esses nichos, tome muito cuidado nas copies apelativas. Leia as políticas do Facebook, vai lá, pra você evitar os bloqueios, abre a política e passa ponto por ponto vendo, poxa, eu fiz isso na minha página? Eu fiz isso no meu vídeo de vendas? Porque a questão do marketing digital, gente, é o seguinte, não importa o quanto você ganha, tá? Não importa o quanto você faz hoje, no marketing digital, vence quem fica por mais tempo. Vence quem fica por mais tempo. Olha, eu não lembro quem falou essa frase, me desculpa, eu deveria dar os créditos, não lembro quem falou, mas eu levo isso como um mantra pra mim. No marketing digital, não importa o quanto você vende, o quanto você fatura, o que importa é o quanto tempo você fica, tá? Você olha hoje pro Érico Rocha, você olha pro Leandro Ladeira, você olha pro Leandro Guiari, você fala, putz, esses caras estão aí há 10 anos. Então, tipo, é muito importante você permanecer no mercado por muito tempo. Então, se você for anunciar esse tipo de coisa, leia as políticas e tente evitar ao máximo se expor a essas coisas que eles estão bloqueando, porque hora ou outra você vai tomar bloqueio, não adianta você criar página de camuflagem, link de redirecionamento, tentar ocultar com GIF, não adianta você fazer essas coisas, porque hora ou outra cai na revisão manual, eles vão ver se você vai tomar bloqueio, você vai ter uma dor de cabeça danada. Então, é muito melhor, de repente, você ter um pouco menos de vendas, porque você não fez uma copy tão apelativa, você criou um funil bem feito, do que você tentar ser o mais apelativo possível e tentar vender o máximo possível e tomar bloqueio toda semana. Essa é a minha visão, eu estou anunciando há dois anos já sem tomar bloqueio e eu digo para você, visão de longo prazo é o que mais vale a pena. Vale a pena você, de repente, não se expor a essas políticas, não fazer antes e depois, não fazer foto explícita, não mostrar partes do corpo, seguir as políticas certinho, porque quanto mais tempo você permanecer, mais o Facebook vai ver que você é uma pessoa que está ali, prestando um serviço sério, fazendo uma coisa séria e mais flexibilidade ele vai te dar. E isso realmente existe, tem coisas que o Pedro Sobral anuncia que se eu anunciar, é bloqueio na certa, mas ele investe milhões por mês no Facebook, eu não invisto tanto assim, então eu tenho menos flexibilidade do que ele. O Erico Rocha, o Erico Rocha investe milhões por mês, então ele tem mais flexibilidade, não significa que ele pode anunciar tudo, significa que ele tem um pouco mais de flexibilidade nas copies, nos anúncios, nos vídeos, do que nós que investimos menos, mas conforme vai passando o tempo você vai ganhando confiança do Facebook, vai ganhando acesso ao suporte, vai ganhando acesso à assessoria e com isso você pode cada vez entrar mais a fundo ali, não significa que você vai poder anunciar aquelas coisas, mas significa que você vai ganhar uma flexibilidade maior, então cuide muito com isso, tente evitar ao máximo fazer essas coisas que tomam bloqueio, abre as políticas lá, eu vou te citar algumas aqui, antes e depois, renda extra, renda extra não, é dinheiro fácil, promessa de dinheiro fácil, promessa de remédios, uso de armas, drogas, essas coisas, nem preciso falar, nem preciso citar aqui, incitação de violência, essas coisas assim, meio óbvio que não pode anunciar, tente ser o mais brando possível nas suas copies, para que você, de repente, ganhe menos agora, mas que você consiga permanecer a longo prazo, consiga se manter, enquanto todo mundo está se ferrando, tomando bloqueios. Bom, espero que você consiga evitar os seus bloqueios dentro do Facebook Ads, espero que essas dicas tenham te ajudado, se você quiser aprender um pouco mais sobre Facebook Ads, sobre email marketing e sobre criação de produtos digitais, de infoprodutos, seja mentoria, seja cursos, ou seja ebooks, o link do método LTV está aqui na descrição, o link do Insta Magnético também está aqui na descrição, e aqui no final, eu vou deixar dois vídeos para você, um sou eu que estou te recomendando, e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.